Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu como sempre tenho recebido muitos recortes que acontecem por aí e as pessoas pedem para eu comentar. Hoje eu recebi um recorte de um momento de histeria coletiva dentro de uma igreja. Meus irmãos me perguntaram, as pessoas que me enviaram querem saber se isso é bíblico e o que eu acho. Então fique ligado que nós vamos tentar responder esta problemática. Lembrando que existem dois livros, três livros muito espetaculares que eu recomendo a vocês, já de cara, que foram escritos pelo pastor Paulo Romero, o maior especialista em modismos neopentecostais, que é o Supercrentes, Evangélicos em Crise e Decepcionados com a Graça. Então de cara eu já recomendo estes livros. Dois vídeos. Entra em contato e eu mando o PDF para você, tá bom? Vamos, antes de eu começar, de passar o vídeo e tudo mais, dar os meus recados. Primeiro, você está vendo aqui a série Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Ela será, essa belíssima série, será sorteada agora no mês de março, no dia 20, no dia 30 às 22 horas, uma série maravilhosa, por exemplo, esse aqui é o volume 2, ó. O volume 2 nós tratamos aqui de Espiritismo, Islamismo, Santo Daime, Seishonoye e os adeptos do nome Yeshua. Então aqui é só um exemplo, tá? São seis volumes destes aqui, os temas e as seitas mais intrigantes estão aqui, vale muito a pena. E nós vamos sortear para um dos nossos inscritos lá na plataforma do Apoie-se, que é apoiador do CACP, mantenedor aqui do nosso canal. Então essa pessoa poderá ganhar esta série. Agora, independente disso, você que está nos assistindo, eu recomendo esta série. Entre no site do icp.com.br e adquira a sua coleção. Eu acho que toda pessoa que gosta de estudar sobre seitas e religiões, precisa ter esse kit aqui, seis volumes do Instituto Cristão de Pesquisas, tá bom? Outra coisa importante, se você ainda não baixou o aplicativo do CACP, baixe e é gratuito para todas as plataformas de celulares. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue nosso vídeo. Vamos lá então aqui para ver esse momento de histeria e logo eu volto para comentar. Muito bem. Deixa eu deixar uma coisa clara para quem está nos assistindo. Eu me considero um pentecostal, mas, obviamente, que rechaço certos modismos que há no movimento neopentecostal. Pastor Paulo Romeiro é um pastor de linha pentecostal, um dos maiores críticos desses modismos. O meu livro Iurde, Que Reino é Este? e CCB, respondendo as questões da congregação, eu refuto algumas destas questões. Se você quiser os PDFs também, eu arrumo os meus dois livros. Além dos dois primeiros livros aí do pastor Paulo Romeiro, Evangélicos em Crise e Supercrentes. Vamos lá. Por que que eu entendo que isso aqui pode ser tudo menos uma atividade bíblica, litúrgica, cultual? Quando você quer entender esse tipo de coisa, pega lá sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Se você ler 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai tratar de liturgia e de manifestação dos dons dentro da igreja. E uma das coisas que Paulo fala lá no versículo 32 e 33 do capítulo 14 é que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E ele fala, portanto, versículo 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em línguas, mas seja tudo feito com decência e ordem. Um pouco mais acima, ele vai deixar claro que quando alguém orar em línguas deve haver a interpretação das mesmas. E ainda, o apóstolo Paulo explicita que quando um profetizar, profetiza um ou dois ou três, um de cada vez, e os outros julguem para ver o que está sendo profetizado, se está de acordo com a palavra de Deus. Então, por que eu chamei isso de histeria? Porque histeria é uma expressão de sentimento fora do controle, de emocionalismo. E, ao meu ver, como eu já participei de evento como este, eu vi pessoalmente loco. Isso, para mim, é uma histeria emocional que o líder faz às pessoas com a sua pré-eleção, com a sua pregação, com o seu sensacionalismo. Ele traz essa adrenalina, ele eleva a temperatura do culto, ele consegue fazer um magnetismo ali e leva essas pessoas a uma histeria, a um grau de emocionalismo altíssimo. E aí nós temos cenas como estas aí. De novo, não vejo esse tipo de atividade espiritual no Velho ou no Novo Testamento. Isso, para mim, para ser assim, bem eufemístico, é um excesso de emocionalismo provocado pelo palestrante. E aqui já adianto, eu sei de alguns cursos deles, que os caras fizeram até curso de hipnose, curso de coach para mexer com a plateia, cursos especializados para ativar certos sentimentos. Eu já vi, em cultos como estes, que nós passamos agora, o líder, o cara, fazer uma regressão psíquica, onde a pessoa regride a útero materno, onde a pessoa regride aquele momento de sofrimento e dor. E eu já vi gente assim, jogada no chão, com o dedo na boca, em posição fetal, parecendo um bebezão. Outra chorando, revivendo um drama. É uma irresponsabilidade o que estes líderes fazem com aqueles que se deixam vitimizar por eles. É igual aqueles shows, que o hipnólogo faz o cara comer cebola, faz o indivíduo fazer certos gestos e não conseguir soltar a mão. Porque quem se entrega a isso, acaba sendo sugestivamente preso a isso. E aí nós vemos cenas desse tipo aqui. É bíblico isso? Não. Repito, não é bíblico esse tipo de coisa. E pra ser eufemístico, eu entendo que isso aqui é puro histeria e emocionalismo. Provocado por estes líderes irresponsáveis e sensacionalistas. Tá bom? Eu lamento por isso, porque hoje em dia com o celular todo mundo grava tudo, todo mundo expõe tudo. Antigamente isso era um pouco mais escondido. Agora isso aí tá a público. As pessoas que não conhecem o evangelho acham que todo o evangélico é desse jeito, é histérico, é maluco. O que não é factual nem verdadeiro. Infelizmente esse tipo de atitude depõe contra as verdadeiras manifestações do Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia na sua igreja. Obrigado aí pela sua audiência. E se o Senhor assim permitir, até o nosso próximo vídeo.